Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a apresentação para debate dos seis projetos de resolução. O tema da agricultura, em particular do setor pecuário, reveste-se da maior importância em Portugal, quer pela empregabilidade, quer pelo aporte socioeconómico que representa também em muitas regiões do interior do país. Gostaria de reconhecer aqui também o empenho do Governo e do Ministério da Agricultura no apoio aos setores da suinicultura e do leite. Apoio esse que, de certa forma, já dá resposta às recomendações do CDS-PP e do PST que se consideram, por isso, extemporâneas. No setor da suinicultura, segundo dados da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, estima-se que existam cerca de 4 mil produtores e 14 mil explorações, o que representa um volume anual de 600 milhões de euros e emprega, diretamente, 200 mil trabalhadores. São, repito, dados da Federação de Associações de Suinicultores. Convém ainda recordar que a produção nacional só consegue atender a 65% das necessidades do consumo dos portugueses. Num debate desta natureza é incontornável lembrar ainda o facto de o Governo anterior nada ter feito para minimizar o impacto das diversas circunstâncias internacionais penalizadoras para estes setores, como é o caso do embargo russo e da cessação das exportações para Angola. Veio também a confirmar-se que a plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar, a PARCA, não conseguiu atingir os objetivos a que se propôs, nomeadamente assegurar a proteção das relações comerciais e atenuar impactos globais, bem como ultrapassar os constrangimentos existentes na cadeia de valor dos setores da suinicultura e do leite. Saiu o Governo anterior, permaneceu a crise no setor. Em contraponto, o Governo atual está a reunir-se sistematicamente com os setores da produção, indústria e distribuição, através do recém-criado Gabinete de Crise num esforço contínuo de proximidade na procura de soluções, como já foi até reconhecido pelos setores. Senhoras e Senhores Deputados, O setor do leite tem igualmente uma grande importância socioeconómica para o país, contribui de forma decisiva para a coesão territorial e social. Este setor representa 7 mil explorações, 100 mil postos de trabalho e gera uma riqueza que ronda os 2 mil milhões de euros. O setor do leite conseguiu, ao longo dos anos, atingir um bom nível de organização, conseguiu modernizar-se, inovar e está preparado para enfrentar novos desafios. Lamenta-se que, também neste setor, o Governo anterior tenha estado completamente afastado perante uma situação que se avolumava há mais de um ano e meio. Só reagiu no final da legislatura e sem consequências. Em setembro, anunciou a criação do Plano de Ação para o setor do leite, depois de se ter verificado uma quebra de 25% do preço do leite em Portugal. De referir ainda que o anterior Executivo não permitiu que a maioria parlamentar de então, PST e CDS, aprovasse um projeto de resolução do Partido Socialista, apresentado seis meses antes do anúncio do citado Plano de Ação. Este projeto recomendava algumas medidas que acabaram por ser incluídas nesse mesmo documento, como, por exemplo, a criação de uma linha de crédito. É óbvio que, com o atraso na tomada de decisão de apoios ao setor por parte do anterior Governo, se perderam meses e meses vitais para o setor. Senhoras e Senhores Deputados, o atual Governo está a implementar medidas concretas de apoio ao setor do leite e da suinicultura. Existe vontade política de promover a produção nacional e fortalecer o consumo dos produtos nacionais, sensibilizando os consumidores para a compra de produtos portugueses. Por outro lado, o Ministro da Agricultura tem pressionado Bruxelas, no sentido de rapidamente operacionalizar os apoios aos agricultores. As medidas a implementar, que consolidam uma estratégia de apoio aos setores da suinicultura e do leite em Portugal, são novas regras de rotulagem que vão obrigar a indústria e a distribuição a identificar a origem da carne de porco e do leite que são vendidos aos consumidores. A redução de 50% nas contribuições para a segurança social entre abril e dezembro para todos os empresários agrícolas do ramo do setor da suinicultura e do leite, bem como para todos, e repito, todos os seus trabalhadores. Esta medida vai aliviar os encargos fixos dos produtores num grande esforço financeiro para o Estado. No âmbito dos apoios do Estado, está a ser criada uma linha de crédito de 20 milhões de euros, para ajudar os produtores com duas componentes. Uma para ajudar a tesouraria e outra para ajudar no desenvolvimento. Será aplicada uma medida que consiste na atribuição de um prémio por vaca leiteira. Estão a ser desenvolvidos grandes esforços para a abertura de novos mercados, de forma a potencializar a internacionalização dos setores, também pelos canais de escoamento abertos pela grande distribuição em 23 mercados. Quanto às medidas da Comissão Europeia, centram-se na compensação para a armazenagem privada de carne porco, criação de um observatório do mercado da carne, para acompanhar as evoluções do preço da carne bovina e suína, à semelhança do que foi criado para o leite quando terminou o regime de cotas de produção. A abertura da possibilidade dos Estados-membros poderem adotar medidas nacionais para se alcançar a redução da produção e dos apoios poderem ser financiados pelo orçamento comunitário. No Conselho de Ministros da Agricultura, o Ministro português tem apresentado propostas que têm tido acolhimento e têm negociado com outros Estados-membros com vista à obtenção para as posições nacionais que são de defesa destes setores. Senhoras e Senhores Deputados, Os problemas do setor da sinicultura e do leite estão no centro das preocupações do Partido Socialista e do Governo. O trabalho conjunto com os produtores e organizações representativas, que muito têm colaborado para encontrar soluções imediatas para problemas antigos, vão, com toda a certeza, apoiar os dois setores para ultrapassar a situação dramática que têm vivido nos últimos anos. Disse.